É o seguinte, este programa tem um quadro muito sério chamado Proteste Já. Nós vamos falar de um assunto que interessa a você, de todo o Brasil, que é pedágio. Não é, Rafinha? Pedágio. Pedágio. Exatamente. Está acontecendo uma situação, Otácio. É uma cobrança que às vezes... É claro que pedágio é uma coisa para... Melhorar as estradas. Mas às vezes pinta loucuras como aqui nós vamos ver agora. O pessoal pisa na bola às vezes, como no caso de Vargem, uma cidade que fica a 97 quilômetros de São Paulo. Eles montaram um pedágio na saída da cidade. Então todo mundo que sai da cidade de Vargem tem que pagar pedágio. Quem quer ir para São Paulo, às vezes tem que pagar dois pedágios para poder chegar até o maior município da América Latina. A cidade de Vargem, que é uma cidade de quantos habitantes? É uma cidade de 7 mil habitantes. E eles não liberaram. Que tem um pedágio muito tchuk-tchuk. E por isso que ele caiu no proteste já com o Rafinha Bastos. Olha isso. Hora da pontinha da madrugada. Epa, o que é isso? Agora eu tenho que pagar para entrar na cozinha da minha própria casa? Bom, fazer o que, né? Ah, tô achando que esse lanchinho não me caiu muito bem, viu? Melhor eu correr para o banheiro. O que que é isso? De novo? Eu tenho que pagar na entrada e na saída também? Bom, é uma emergência, né? Melhor pagar logo. Deixa eu assistir um pouquinho de televisão aqui, vai. Mas o quê? Ah, mas não. Até na televisão. Você acredita que existe cidade que vive exatamente assim? As pessoas, para fazer qualquer coisa, têm que pagar pedágio. Seu Marco Antônio, onde é que nós estamos? Nós estamos no município de Vargem, estado de São Paulo. O que que está acontecendo? Todo esse pessoal está reunido aqui. Vargem, ela é cortada pela rodovia Fernão Dias e bem na metade dessa extensão, no quilômetro 7, foi instalado um pedágio. E esse pedágio que fez, dividiu a cidade, ou seja, quem está do quilômetro 7 para frente, ele é obrigado para acessar o centro de Vargem, a pagar dois pedágios. Um para entrar na cidade e o outro para sair. O pessoal de Vargem, o pessoal que tem a placa Vargem, ele não paga pedágio. Não paga sim. Claro que paga. O grande movimento na estrada é do pessoal que vem de Minas, ou do Norte, do Brasil, e que cruza aqui em direção a São Paulo, ou vice-versa. E se o pessoal da cidade não pagasse o pedágio, ia ajudar um pouco, né? Um pouco, dava bastante. Esses poucos carros de Vargem não iriam onerar, e para nós da cidade, seria um grande alívio. Vem comprar um real de pão, eu gasto cinco reais, que eu pago dois e vinte de pedágio, sem contar o combustível. Olha, mas por esse preço eu posso trazer pão lá de São Paulo para a senhora, não é? Mas seria ótimo. A dona Neuza tem o restaurante Panela de Barro. Era panela de metal antes do pedágio. É, era que agora ficou bem mais fraco, né? Antigamente eu tinha bastante cliente dentro, né? Nos bairros lá, que não vem mais. Cada vez que passa, está mais difícil. Eu ouvi falar que vai subir o pedágio, né? Vai ter que vender o que aqui no restaurante para o pessoal comer? Não sei, vai ter que fechar o restaurante. O que que mudou no movimento da padaria com a criação daquele pedágio? Ah, diminuiu bastante o movimento, né? O movimento caiu, o movimento da padaria. Você é dona do açougue. O que que mudou aqui no seu dia a dia com a criação daquele pedágio? Os freguestes do açougue que moram depois do pedágio, estão evitando vir cobrar carne, ou estão tentando fazer um acordo comigo, que eu pague o pedágio. Uma promoção, tipo uma maminha, mais uma ida, uma picanha, mais uma volta. Volta. E os funcionários aqui, como está o dia a dia. E eles também falaram, olha, se a senhora paga o pedágio, a gente não vem mais. A Luciana trabalha no posto de saúde aqui da cidade de Vargem. E mora onde, Luciana? Moro no Rio Acima. E pra eu vir trabalhar, eu tenho que pagar dois pedágios. Pra eu levar a minha filha na escola, tenho que pagar mais dois. Pra meu marido trabalhar, mais dois. Se eu tenho algum compromisso aqui à noite na cidade, mais dois. E como é que é pro pessoal que precisa de atendimento de saúde? O que que acontece? Eles têm que pegar ônibus, né? O ônibus, a tarifa do ônibus também subiu bastante por causa do pedágio. Carla, o que que você faz da vida? Eu sou professora da rede municipal. Você trabalha em uma escola aqui, é isso? Isso. E uma escola fora da cidade? Fora da cidade. Mas é próximo? É próximo. E mesmo assim, você tem que pagar o pedágio? E mesmo assim, eu tenho que pagar o pedágio ida e volta. Vai chegar uma hora que nem fornecedores, nem professores, nem profissionais nenhum que trabalham aqui e residem em outro município vão querer mais vir pra Vargem. O Carlos, ele tem uma situação muito peculiar, porque ele tem que cruzar o pedágio por ele e pelo filho, né, cara? A gente sai daqui de Vargem às 7 horas da manhã, deixo ela na escola, volto pra trabalhar. Aí já foram dois pedágios. Dois pedágios. Volto, trabalho, aí retorno pra Graça, levo o meu filho menor. Já são três. Chego, deixo ele na escola, trago minha filha que fez a parte da mãe da escola. Já são quatro. Trabalho à tarde, volto pra buscar o menino novamente. Você tá alimentando a economia do, pelo menos da empresa. Sou um bom acionista aí do pedágio. Ó, nós vamos passar no pedágio no agorinho, ó. Ele tem que pagar mesmo sendo de Vargem? Que barbaridade, olha lá, ó. Vamos lá. Toda hora, vai e volta isso. Toda hora, vai e volta. Pra você ter ideia de quanto o homem tá gastando por mês, olha aqui, ó. Já foram 113 pedágios pagos. Isso que a gente tá no meio do mês. Esse é o seu Kiko. Kiko? O que eu tenho a ver com isso? Não tem nenhuma opção a pessoa, de repente, fugir do pedágio? Não, não tem nenhuma opção, mas porque foi fechado todas as saídas e entrada aqui na página do pedágio, dentro do nosso município. Não acredito nisso. Vamos ver. Vamos ver.